Salve, salve galera, começando mais um vídeo e a gente tá de volta aqui, pessoal, ó, hoje a gente tá pegando aí esterco de gado, veio o caminhão cheio e a gente entrou aqui com o caminhão até aqui no meio, meu, aqui deve ter, é muito pesado isso aqui, o caminhão veio rebolando, velho, e na pista, né, e eu queria filmar lá pra vocês, né, mostrar pra vocês lá como que é, mas só que lá não pode filmar lá dentro, né, então a gente tem que respeitar essas normas, né, na verdade a gente não pode nem entrar lá no curral, ó, esse esterco aqui, ele já tá curtido, ele já tá misturado, tá seco, ele já tá seco, eles misturam outro tipo de produto junto, né, então já tá pronto pra ser usado, utilizado aqui na sua plantação, na plantação, na horta, e eu já vou esparramar aqui, hoje não vai dar tempo, ó, olha só o pé como que tá a bota, mano, ó, ó o carro como que tá, entrou aqui, eu quero ver se vai sair, né, vamos ver, né, e a gente já vai esparramar um monte aqui, eu tô querendo pegar mais ou menos uns 5 caminhãozinho desse, pra colocar aí, né, pra deixar aí misturar bem misturado, esse aqui é a palha de arroz que a gente foi pegar ontem, essa aqui, essa palha de arroz aqui também tá curtida já, ó, já, né, tá tudo curtidinho, então é só misturar aqui, assim, desse jeito, assim, ó, olha, parece ouro, velho, isso é louco, mano, e aí vamos lá, beleza, é, a palha de arroz era bem leve, foi bem fácil, eu tirei no braço, né, isso aqui eu tirei tudo no braço, agora isso aqui é pesado, mano, esse aqui não tem jeito de tirar não, esse aqui eu quero ver como que eu vou tirar esse negócio aqui, hein, bom, primeiro vamos desamarrar aqui, né, e aí a gente vê, abrir a caçamba, aí a gente vê o que que a gente faz, beleza, vou pegar o tripé pra gente trabalhar, acompanha aí, beleza, vambora, vou pegar a enxada lá, pessoal, caramba, o negócio tá molhado, então ele fica mais pesado ainda, olha, ele tá molhado, quero ver como que não vai misturar esse negócio aqui, chamar o Serjão, o Serjão não tá podendo vir, ontem ele foi trabalhar, hoje ele tinha que fazer uns negócios, a minha ideia era colocar essa lona aqui, né, essa lona não, esse enceradinho azul aqui, aí amarrar uma corda aqui, ó, como fica mais comprido, aí pegar o trator e puxar tudo de uma vez, né, mas não dá não, mano, isso aqui tá muito pesado, isso aí é louco, não dá pra fazer isso não, você tá doido, e é louco, hein, eu vou empurrar pra mim, onde não vou passar, hein, A CIDADE NO BRASIL 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 Agora vamos lá partir pra segunda viagem E é isso aí Vamos ver quantas Eu não sei quantos caminhões que vai ser necessário Cara, mas assim, né Pela quantidade que veio Sei não, não vai precisar muito não Porque, ó Colocamos lá no fundo Aí eu coloco mais uma aqui E coloco mais uma aqui E assim vai Se nós pegar, vamos ver, né Acho que um aqui Um caminhão desse aqui Dá pra esse terreno todo aqui Aí já era, né Não sei se é muito Não tenho base nenhuma Mas tá bom, é só Se der ruim Ano que vem Mas não faz mais, né E a neve tá aí, ó Nevou direto ontem, hoje Tá tudo branquinho aí Frio da bexiga, você tá doido? É isso aí, pessoal Acabamos de chegar Tá um ré aqui, né Aí a gente tem que ir até lá no fundo, lá Pode ver que é bem apertado E se eu entrar de frente Não tem como virar lá, né Então a gente tem que ir de ré mesmo E do jeito que a gente vai A gente já embita lá no fundo, lá Tá ligado? Aí Beleza, agora eu vou ver Onde que eu vou Colocar esse Onde que eu vou colocar tudo isso aqui Onde que eu vou esvaziar, né Procurar um lugar bacana Vamos ver aí, pessoal Colocou um monte aqui Aí aqui a gente pode espalhar Por essa parte aqui, né Por essa área aqui Então eu tenho que colocar um Aqui, ó Mais pro fundo Mais ou menos aqui, ó Né Porque aí eu vou poder esparramar Essa Essa parte aqui também Por aqui, né Aí eu pego uma área Bem bacana também Então vai ser mais ou menos por aqui Que fica no meio de tudo aqui, né Deixa eu colocar aqui Aí sim, né A gente já vai filmando aí pra vocês Acompanha aí, pessoal Aí depois eu quero falar um pouco desse Desse esterco também O preço Que é muito interessante É um preço bacana Tá? Então daqui a pouco a gente fala um pouco Sobre isso também Beleza? Pessoal, você viu Tanto besteira Que tem dentro desse caminhão Aqui em cima desse caminhão Aqui, rapaz E aqui tá fofo Eita, pô Foi pegando Foi tudo ali, hein Nossa senhora Tá pegando em tudo ali O chão ali Tá pegando o peito do carro Mas tá bom Agora a gente vai soltar isso aqui E aí a gente já vai esvaziar E eu tenho que fazer mais uma viagem ainda Beleza? Acompanha aí, pessoal Tá pegando em tudo ali É isso aí, pessoal Aqui já Já tá tudo aqui Certinho, né? Então Eu quero falar um pouco sobre Já tirei a lona Já dobrei tudo certinho E eu quero falar um pouco Sobre valores, né? Sobre o valor O preço desse produto aqui Esse produto aqui Eu não sei quantos quilos que tem É muito pesado Tem muita coisa aqui em cima Inclusive A mulher que Encheu o caminhãozinho Ela tinha colocado mais aqui, né? Só que aí o pneu tava murcho Aí ela falou Vou tirar um pouco Desculpa Vou tirar um pouco Porque Pneu tá murcho e é perigoso, né? E realmente ele tá murcho Por isso que ele tá bambiando, né? Vocês viram? E esse produto aqui, pessoal Ó Ele Ele já tá pronto pro consumo Ó Tá tudo solto Ó Soltinho Não tem cheiro E ele é misturar Ele já tá curtido E eles misturam Outro tipo de produto junto, né? Eu tava vendo lá Assim, parece que tem uns Dois, três produtos Que eles misturam Pra dar essa compostagem aqui Tá? Então eu acho que Eu achei muito barato O preço dela Sinceramente Muito barato mesmo Né? E eu acho que vale a pena Eu vou ver lá Se eu consigo Perguntar pra tia Se eu posso colocar O endereço Algum contato Pra quem tiver interessado Mora aqui na região de Cane Minocamo Seca assim, né? E tem uma horta Não sabe onde comprar, né? Ó Isso aqui é bom Muito bom Só que aí você tem que ter O seu caminhãozinho, né? Ou pega emprestado Aluga Sai muito barato, né? Tá bom? Beleza, pessoal Era isso aí que eu queria falar Então agora vamos à obra Né? Que ainda tem Eu tenho que fazer Mais uma viagem ainda Nossa senhora Vamos lá, pessoal Olha aí Pessoal, eu tô colocando Deixa eu só falar aqui Rapidão aqui Eu tô colocando Esses esterco aqui Só que eu nem sei Se esse é bom Eu vou colocar esterco Palha de arroz Eu vou colocar esterco De galinha também Vamos fazer uma mistura, né? Vamos fazer um É... Como que a gente pode falar? A gente vai fazer aí um Vamos fazer uma bomba Vamos ver se tem algum resultado E ano que vem Se for bom Se der bom A gente faz o mesmo processo E vomina, né? A gente tem que fazer o experimento É... Pra ver Né? A gente tem que fazer algumas experiências aí Pra ver o que funciona O que não funciona Ano passado eu vi que Se você não adubar certinho Não fazer nada Ele produz Mas a qualidade Talvez a quantidade Seja bem menor, né? Vamos Trabalhar em cima Gastar um pouco Não é barato, né? É barato e não é É... Tem um... Você vai comprar lá no home center É... Alguns adubos E é bem caro É muito caro Mas eu acho que talvez A gente investe um pouquinho E a gente vai ter Com certeza A gente vai ter esse retorno Beleza? Então acho que eu já falei demais Vamos Esvaziar o caminhão E vamos fazer mais uma viagem Beleza? Tamo junto É isso aí pessoal Vou finalizar o vídeo por aqui Eu já fiz a terceira viagem Já tá aqui, ó Voltei E... Bom Finalizar por aqui Foi só isso aqui Só pra mostrar aí pra vocês aí Como que tá Só pra mostrar aí Como que a gente tá trabalhando E vamos ver se Se o resultado Vai dar um bom resultado Esse ano, né? Se vai ser Se a gente vai ter algum resultado Então Vou tá Mostrando tudinho O que a gente tá fazendo pra vocês Beleza? E agora O que eu vou fazer é o seguinte Pra finalizar esse vídeo aqui No bônus aí A gente vai deixar ali Eu vou puxar Tentar puxar esse encerado Com o tratorzinho Vamos ver se ele vai aguentar Não sei se ele vai aguentar Eu acho que não vai aguentar Porque é muito pesado Isso aqui Tá muito pesado Pesado de verdade mesmo Pessoal Vocês não tem noção Como que tá pesado Isso tem aqui Ó Ó Olha aí Tá pesado demais, hein? Né? Então Aí Quase que pega No meu pé Vamos ver se o trator Liga lá Aí nós já tira ele Vê se nós vai conseguir Tirar pelo menos, né? Beleza Vamos lá Bom, pessoal A ideia A ideia é amarrar aqui Ó Essa ponta aqui, né? E puxar com o trator Pra lá Lá pra trás, tá? Então vamos ver Se vai dar certo Mas eu tô achando Vai dar trabalho pra mim Mas vamos lá Vamos tentar, né? Pronto, pessoal O trator já tá posicionado Agora vamos amarrar aqui Ó, vamos amarrar Olha o tamanho do bruto, véi Amarrado aqui no trator E amarrado aqui, ó Tô fazendo isso aqui Porque isso aqui é a última, né? E já vamos jogar Esse encerado fora Por isso que eu tô fazendo Aí vamos ver, né? Já tá reduzido o trator Aí vocês vêm aí Comigo aí, pessoal Ó Rapaz, o bagulho é pro outro, hein? O cara é um gênio, véi Vocês viram aí, pessoal? Hã? Que facilidade, véi Olha, se eu soubesse Eu tinha feito isso aqui Em todos, mano Eu não precisava estar sofrendo Olha O tratorzinho daquele lá Puxou tudo isso aqui Em dois palitos, véi Isso é louco, mano Bagulho é bruto, hein? Hã? Agora eu vou encurtar a corda Aí eu puxo Eu puxo Aí ele sai tudo Ah, moleque